Eu não quero ser a luz Não queres fazer de mim aquilo que eu não sou Passados há alguns anos quem falou foi quem mudou Qualidades e defeitos são personalidade Prefiro poucos, mas amigos de verdade Sei com quem posso contar, tu sabes Sei que não me vão falhar, tu sabes Mas a mágoa que invada a pintura mais bela É como um titã escorrida numa capela Cada vez mais velocidade, tenho mais cuidado Coração congelado e fechado, acadeado Quanto baixo, negativo, negativo, quanto baixo Fator alicente pelo qual te apaz estás Sou força que falha, verdade, meto medo Sou mistério eterno e dom de segredos Em honra do amor eterno, acendo outra vela Reflecto essa parte para nenhuma se entrela